Então pessoal, a gente tá aqui numa festa popular, americana, produzida pelo povo português. Essa festa, ela traz tudo que é de bom, de culturas diferentes. Ela traz a cultura portuguesa, a cultura brasileira, a cultura hispânica. Ela tá toda aqui reunida nesse chamado melting pot, que é uma expressão americana que significa uma reunião de culturas. Aqui nós temos um folclore tradicional, né? Ele é baseado no Saci Perere e na lenda da Amazônia. Aqui nós temos diversos tipos de comida, como por exemplo, corn. Corn, pra você que não sabe, é milho. Milho é muito gostoso. Nós temos sueplantins, pernil, siscavob. Você vai adorar, você deveria visitar. É um momento único e exclusivo que acontece apenas uma vez ao ano aqui nos Estados Unidos. Observe quantas pessoas estão aqui para prestigiar essa festa maravilhosa. Gente bonita, fala aí o perfil da pessoa. Gente bonita, americana, loira, europeia. Nós temos também pessoas abro-descendentes também. Tá certo? Nesse bairro de Newarker. Mais à frente nós temos um palco, onde teremos diversos tipos de atração para você, que procura um pouco de diversão no seu dia a dia. A vida de negância não é fácil, não é verdade, amigos. Então venha pra cá, venha se vestir com a gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo de bom que tem aqui pra você aproveitar. Muitos beijos, felizes. Continue aí com a gente. Continue com a gente. Muitos beijos, felizes. Por quê? Por quê? Tô cara em Tombeba. Posso ficar mais. Posso ficar mais. Nossa, pegou logo a janta aí. Já pegou o PM. Pegou a janta. Tentativa bem bosta de imitar português Desculpe Olha, caldo de cana, gente! Caldo de cana Caldo de cana Caldo de cana Tentativa Você vai lá, deve estar dez conto Caldo de cana Caldo de cana Quanto? Quantos piogos? Está ali, está ali em cima Caldo de cana Com limão? Com limão? Com limão? Ok Ok Aí ele vai colocar um limão, quer ver? Eles não sabem o que é caldo de cana com limão Seis dólares o caldo de cana Seis dólares o caldo de cana A crise chegou aqui Hã? A crise do Brasil chegou aqui Crise não, a sapadeza A sapadeza do Brasil chegou aqui Isso porque a festa é portuguesa Eita É Vai pegar o limão Esse é o meu colimão! Caldo 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 Um pouquinho de gelo ou não? Sim, sim, por favor Um pouquinho de gelo Se você puder colocar todos esses limão aí Você está pagando metade do negócio Porque a outra metade você achou no chão Ué Estou no lucro Muito obrigado Obrigado a você Caldinho de cana, seis contos Tanto tempo que eu não tomo isso Ficou bom Ficou bom com limão, hein? Se fosse puro eu não ia tomar não A Jo é uma latina ali, ó A Jo é uma latina ali, ó Estou vendo a Jo lá A Jo é uma latina ali, ó A mulher que eu sou A mulher que eu sou A mulher que eu vou tentar, que eu vou participar Ser fiel Latina Se tu és um breu latino Vou me namorar latino Tuo rico lento em meu coração Tuo rico lento em meu coração Tuo rico lento em latino Tuo rico lento em latino Banda E DJ Juninho Portugal Olha bem Para finalizar Eu queria dar um miminho também aqui ao pessoal Que eu sei que tem muita gente aqui Do Brasil E então Vamos para o solamente tu e eu Não Vai manchar Não parou nada? Também não sei não Olha que as pulseirinhas 10 dólares, tudo dentro da 10 dólares E aí, já estamos aqui no segundo dia Aqui é a parte brasileira da festa de Portugal E... É um pouco diferente aqui porque... Parece um campamento, mano Depois eu vou mostrar ali que tem umas barraquinhas O pessoal fica todo muito sentado aqui, tipo, bem família, assim, sabe? E a parte brasileira Escondem o celular logo Escondem o celular Escondem a carteira Será que vale a pena trabalhar aqui? Sedentarismo tá atrás, só pras bolinhas Marminha que sopa com você Agora essa parte aqui tá parecendo virada cultural, tá ligado? A muvuca do caramba Só que ninguém tá passando a mão na bunda de mim Ainda Ninguém tá vomitando o vinho Não tem vendigo pedir na escola Pelo menos não tem cheiro de mijo aqui, né? Tem cheiro de peixe É mesmo É mesmo, em vez do cheiro de churrasco é cheiro de peixe Que porra de música é essa? Olha a música pros gays É uma música que tem vontade de beber, Sandy Junior Que viagem é essa, velho? É só uma música que tem que fazer É uma música que tem que gravar Aqui é o Brasil Square Até a casa econômica está aqui galera, olha É a camisa do cruzeiro, caralho Até a casa econômica que não vem aqui, isso é aqui Aqui era a parte que eu estava falando E as nossas famílias ficassem juntos Ali, olha Na boa festa? Na boa festa? Não, eles vão embora, mas aí eu tenho duas coisas Agora a festa vai começar É muito virada cultural isso aqui Só que de português Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É... Estou muito triste né, mas Todos sabem que eu sou lindo E... eu sou lindo né E... não tenho essa beleza muito boa Os meus companheiros, mas Com a minha presença em campo né, sabe que eu sou lindo É... gostoso, famoso, sou tudo né O garanhão delas Eu sou lindo Não tem mais muita coisa para dizer sobre Portugal né Estamos indo para casa viajar na manhã com o Messi Tomo para se encontrar no aeroporto, mas Eu sou lindo e... eu sou lindo Um vídeo mais alto Será que está parecendo aquele rolê Que o bateu com a Teleفo Max, está ligado? O que é isso? Tá parecendo o rolê do Patatipatatá, velho. Mano, o cara falou que ele tá gravando um CD ao vivo ali e o áudio tá muito estourado, velho. Tipo, as caixas que ele colocou ali no suporte do equipamento que ele tá usando, velho. O bagu tá zoado demais, velho. Eu não sei se dá pra vocês ouvir aí, mas tipo, tá muito estourado, velho. É isso aí, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Então, se você gostou, já sabe, se inscreve no canal aí. Se inscreva no canal. É isso aí, vocês ouviram eles, né? Então, se inscreva no canal, dá o joinha, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos, beleza? Vamos ficando por aqui. Eu sou o Deru e... Tchau, tchau.